A sua entrega começa amanhã, tá ligado? É, ouve, com certeza. Ah, vai que eu tô pegando pesado. Você acertou. Nem luta na praça. Ah, vai que eu tô pegando pesado. Não estamos lidando com os soldados aqui. Miseráveis. Ainda bem que você não tá atirando na gente. Belo tiro. Comprote a distância, se puder. Malditos mercenários! Não tem. Por que tá me ameaçando? Os rikers estão pegando pesado. Já era! Pode matar o geral! Se preparem pra morrer! Não desiste! É pra atacar com o outro! É pra atacar com o outro! Pão! Não! É pra apagar com o outro! É pra atacar com o outro! Não, não! ! Pão disso, você vai pra ele dançar! Não, não diz! Eu tenho que dar uma cara! Ninguém vai botar o botão! Ainda bem que você apareceu. 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 Ainda bem que você apareceu.